Doutores, cuidado, eles querem ser. Sente-se, Tomás. Sente-se. Responda de uma só vez. Sim ou não. Responda de uma só vez. LEMPENTA 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 Vós me fez, me perdoa. Os diamantes são seus, dona Chica. Saiba que acaba de profanar o sono sagrado da igreja. Profanar? Longeou o senhor sargento. Eu apenas trazia diamantes para ofertar para os pobres do Arraial e tropecei. Pensa que eu acredito nisso. E eu não penso nada. Estou muito triste pelo que aconteceu a cá. Mas ainda tem alguns diamantes no chão. Pela graça de Deus, senhores padres, aceito os diamantes para ofertar para os pobres. Eu aceito, sim. Há muita gente sem ter o que comer nessas terras ricas do Tijuco. Senhor padre, eu peço que o senhor faça agora mesmo uma acusação contra a Chica por blasfêmia, por ter interrompido o nosso interrogatório. Ora pois, Deus escreve direito por linhas tortas, as crianças pobres deste Arraial quando comerem graças a Chica, agradecerão toda essa confusão, não é? Fique com esse. Vai estar bem guardado. Posso me ser sempre gostou tanto dos diamantes do contratador? Cuida desse. Agora eu vou. Até mais dia. Eu peço perdão. Novamente. Vamos, Alice. Por favor. Agora vamos continuar. Mas onde está das dores?